Música Voltando aqui, amigo, para poder, né, simplesmente tirar aquela dúvida da primeira parte. Os ossos ficam colados no corpo. O ser humano, quando morre, usa muita droga, toma remédio, vira uma múmia. Você separa os ossos, guarda no saco, para a família tomar conhecimento. E se não tomar conhecimento, o que acontece? Esse aqui é o silvo, o corveiro. Se a família não tomar reconhecimento, claro, fica guardadinho ali, porque o órgão público tem os ossoários, certo? E aí, se a família não adquirir aquele ossoário para guardar os ossos do antiquerido, Então, o que acontece? Se eu ter um certo período que fica guardado, nós mesmos do cemitério, com a organização com o responsável e nossas lideranças, a gente efetua um buraco muito grande e recolhe todos aqueles ossos daquele período que já venceu. E não foi reivindicado nem procurado pelos antiqueridos. Nós pegamos e enterramos ele. No caixão de novo? Não. E aí ele vai para o chão, sem enterrado, sem caixão, para que ele ali suma. Fira e pó, a terra coma. Aí a terra come. Agora, uma pergunta. As pessoas são enfiadas na carneira. Aí vocês botam aquele cimento na carneira. Aí a gente sabe que o corpo derrete, vira líquido. Aqui tudo é água, né? Só ficam os ossos. Quando vocês puxam o caixão, esse líquido não cai em vocês, não? Ou existe alguma coisa para dar vazão a esse líquido, que muitos podemos chamar de chorume, né? Porque vira ácido, é igual aquele do lixo que tem, e que quando desce até corre qualquer coisa. Que a verdade é essa, nós somos corrosivos. Existe alguma vazão para esse líquido nosso? Existe sim. O líquido, ele corre pelo caixão, e aí na carneira, no final, tem um tubo, que é onde desce toda a porcaria, todo o churume, desce para o chão. E aí onde, com esse período de três anos, o corpo vira pó, todo o nosso corpo vira pó, e o osso fica soltinho, tranquilo, e aí a gente vai catar tudo, bota no saco, identifica o nome, pronto. Para quem morre, saudavelmente, não usa droga e nem toma remédio. O corpo, você não precisa ter trabalho, basta rasgar a roupa e os ossos estão soltos, né? Exatamente, o corpo está solto. E detalhe, recapitulando, esses corpos que a pele gruda nos ossos, é aquelas pessoas que usam muita droga e usam excesso de remédio, muito excessivo, usam muito remédio, aí só acontece isso aí no final. Está vendo vocês? Você só acompanha isso aqui. na LFTV com as broncas do Batatinha. Mas tem uma última para a gente dar o feedback da nossa matéria com o nosso convidado, o delegado. Porque esse aqui não é corveiro, é delegado. É o único que prende e não tem ambescorpios para soltar. Deus é mais, corveiro não é brincadeira. Me diga uma coisa, quem trabalha com isso? Será que já viu alguma coisa paranormal? Já tomou alguma tapa no vento? Já correu? Já se assustou? Já sofreu alguma agressão fazendo sepultamento? Já aconteceu alguma coisa com você, Silvio? Curiosidade. Já, já, já. Sim, já aconteceu. Inclusive, uma vez, um certo familiar, o pessoal, depois de ser sepultado o irmão de um rapaz, e aí, ele, após o sepultamento, ele botou uma faca no meu pescoço, uma faca de açougueiro, e queria que eu tirasse o irmão dele de qualquer jeito de lá. E aí foi aquele tumulto, chamaram a polícia, aquela agonia toda, foi que conseguiram tomar a faca dele, com a faca no meu pescoço, conseguiram tomar a faca dele, a rádio, chamando a polícia e tal. Quando a polícia estava chegando, conseguiram tomar a faca, a família colocaram no carro e levaram ele. E detalhe, inclusive, foram pessoas bem conhecidas minhas. E fiz isso. Um momento que as pessoas não querem que o antiquelito vá, né? Obrigado, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Que bacachinha. Foi um prazer. Prazer é todo meu, mas... Tem outras curiosidades que eu vou perguntar depois do programa. Continue nossa programação, você está na LFTV, porque na LFTV, aqui, a gente se vê. A LFTV, aqui, a gente se vê.